Fala aí pessoal, bem-vindos novamente a mais um vídeo do meu canal, aqui quem fala é o White Rose Games e hoje a gente vai trazer então a série com a saga junto do Bay of Two Souls, né, que é um jogo de 2018, bem interessante, né, é um jogo que se passa em linhas diferentes do tempo, ele não segue uma ordem, digamos que cronológica, né, é um jogo bem interessante, que é uma menininha, que ela meio que tem uns poderes psíquicos, ela tem uma outra meio que identidade junto com ela que ajuda ela ou que meio que é um monstro, que faz umas coisas assim bem aleatórias e que eles sempre tentam controlar ou coisa assim do tipo, mas isso a gente vai descobrir no jogo. Deixa eu colocar a legenda aqui em português. Ó, original, a história de Joji na ordem original e reeditada a história da Joji em ordem cronológica. Vamos ver a história no modo original, que daí é o que segue, se eu não me engano, é o que segue a... A ordem toda badernada, né, e joga o videogame frequentemente, né, tanto que a gente posta aí vídeos três vezes ao dia, já peço que vocês deixem o like e deixem a inscrição no canal, que a gente sempre tá postando conteúdo no canal, né, tem várias sagas já, a gente já tem Tacoma, a gente tem GTA, a gente tem... A gente tem Call of Duty também, né, então vamos aqui continuar aqui com o jogo. E esse jogo salva-das automaticamente em certos pontos, senão dele... Ah, tá ok. Então vamos lá, então. Essa é a linha do tempo do jogo, né. Eu nasci com um dom muito estranho. Nasci com a capacidade de ver o que nenhum ser humano nunca viu. Está tudo misturado na minha cabeça. As imagens, os sons, o cheiro. Eu preciso me lembrar. Colocar as coisas em ordem até esse momento. Me lembrar de quem eu sou. Se tivesse que dizer como tudo começou... Poderia começar aqui. Encontrei você perto da estrada, no meio do nada. Aconteceu um acidente? Alguém tentou machucar você? Quem sabe um nome? Alguém que eu possa chamar? Você deve ter família. Amigos. Alguém que possa me dizer quem você é. Você não fala muito, né? Não se fala com estranho, não é? Se não me ajudar, não posso ajudar você. Não vamos chegar a lugar nenhum. É uma cicatriz? É recente? Você tem que impedir. Vocês não tem ideia de onde estão se metendo. Diga para esperarem até eu chegar. É o doente verde, né? Eu esqueci o nome dele na vida real. Só conheci ele por doente verde. Eu sei. Estão vindo. Espera aí. O que está acontecendo? A garota que você trouxe. Onde ela está? Está entendida? É. 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 O que é isso? O que é isso? Então a primeira parte é o experimento, a gente não consegue pular, não consegue passar perfeito para trás, coisa assim do tipo. Então a primeira parte é o experimento. Ah, olha você aí. E como está a luz, querida? Bem? Olha, eu odeio incomodar quando você está brincando, mas chegou a hora, querida. Dá para pegar o boneco ali? Vem, garota, terá muito tempo para brincar depois. Vamos dar uma exploradinha aqui, qual é que é desse violão? É só apertar, eu acho. O cara está olhando para a gente com cara de poucos amigos, ele não deixa a gente brincar. Tá certo, o Nader nos espera. Ah, qual é? Eu não tenho mais troca. Oi, Cole, sério? Oi, Alan. Tá quase pronto. Era para duas semanas atrás. Oi, princesa. Você está bonita. Vai embora. Até vim fazer experimento com vocês. Ok, agora vamos colocar isso. Lembra? Que nem uma coroa. Agora é uma princesa de verdade. Vamos cooperar, né? Ok, vamos começar. Kathleen está aqui do lado. E ela tem as mesmas cartas que você. Agora vamos pedir para ela escolher uma e ver se você consegue nos dizer qual é. Acha que pode fazer isso? Bom, tá certo. Vamos nessa. Primeira carta. É, agora a gente vê esse monstro que tenta... Ela está aqui. É a estrela. Próxima carta. Dá para eu ser para cá? Ah, até sim. A pulsação do sujeito baixou para 45 batimentos por minuto. Houve um aumento nas ondas cerebrais teta para 4,5 Hz. Ai, deu não! A temperatura ambiente caiu 10 graus. Estou detectando... Um sinal de ressonância magnética. E aí? O que foi isso? Parece que o Ayden não está de bom humor hoje. Ele está brincando com a gente. Vamos focar nos... Quadrado, né? É melhor parar, Ayden. Pô, eu não sabia que dava para fazer aquela interação até com os carinhas. Próxima carta. Bem interessante. É que, na verdade, o jogo libera a gente pra fazer bastante coisa, né? É as ondinhas, que parece um bacon. Muito bem, Judy. Vamos tentar outra coisa. Tem uns blocos de montar sobre a mesa na outra sala. Acha que consegue derrubá-los? A cara dela chama pensando que esses caras são uma otária. Cadê? E aí, senhora? Com o enchoque? Nossa pessoa também. Posso mover ela? Não. Já chega. Desculpa, mas cansei. Ok, Judy, querido. Experimenta a camada. Está trancada. Estou dizendo que está trancada. Não, não está trancada. Deve estar encerrada. Espera um pouco. Fique aqui agora. Fica calma, Kathleen. Você tem que parar, Judy. O teste acabou. Você tem que parar. Trancada. Eu não posso. Ele não está me ouvindo. Ele não está me ouvindo. Deixa ele ficar em choque. Opa, por favor. Pode construir aqui. Fica calma, Kathleen. Nós já estamos indo. É que eu estou indo. Jody, não tem alguma coisa errada. Ela está impedida. Tirem ela de lá! Não, Marcos, não! Fica calma. Jody. Acabou, Jody. Ele é tipo a menina do Stranger Things lá. Usa os poderes psíquicos do nariz-sangue. Nunca vai acabar. Oxe. O experimento. Você e os jogadores escolheram esse caminho. Deixou a Kathleen em paz. Interrompeu o experimento. Ok. Agora o próximo é a Embaixada. Vocês viram que ele não segue uma ordem cronológica. Porque o prólogo do jogo, que é basicamente o início, está no fim. Então, vamos fazer mais essa aqui. E a gente sempre vai tentar trazer então dois episódios por vídeo. Para não acabar ficando muito curto. Não, o vestido é perfeito. E você está ótimo. Eu acho que está todo mundo olhando a gente. Não é só impressão. Todos estão nos olhando. O mais importante, seja natural. Se alguém falar com você, sorria. E aí, você quer que eu seja natural ou você quer que eu sorria? Eu não sabia do seu senso de humor. Só quando eu morro de medo. Ryan, que bom que você pode vir. Sempre um prazer, Sheik Ahmed. Gostaria de apresentar a minha assistente, Elizabeth. Eu não sabia que a diplomacia americana possuía esse charme irresistível. O prazer é meu, Elizabeth. Precisaram que você estranhaça, velho. Eu devolvo o seu anfitrião. Conversamos depois, Ahmed. Até mais, Ryan. Ele me odeia. O tempo todo, eu imaginava a minha cabeça numa bandeja. Mas acho que gostou de você. Eu devia ficar feliz. Vou dar uma volta. Misture se achar em um lugar bem tranquilo. Sabe o que fazer. Ah, embaixador. Bela visão para olhos cansados. Preciso achar um lugar calmo. Ai, qual que vocês estão映em? Eu te espero ver. Você me ama. Estou entendendo tudo, não? Aiden, Aiden está pronto? Tem um quadro enorme em um dos quartos de cima Atrás dele tem um cofre Os documentos que a gente quer estão lá dentro Mas tem guardas e tem câmeras, tem que ter cuidado, tá? Ok Ui, ela fica estranhosa Opa, que não dá Opa, que também não dá Anda, Aiden Vai muito quando você está longe Aiden 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 Cuidado, Aiden Não pode tocar em outra pessoa quando controla alguém Entra no quarto, filho Não dá pra perder tempo Procura um escritório No primeiro andar Com uma foto do Sheik E cuidado com os guardas E com os vídeos de vigilância Não dá pra perder tempo 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 Non dá pra perder tempo Não dá pra perder tempo No três A CIDADE NOVA 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 Tchau, tchau. Agora vamos ver se você abriu o cofre. Muito bem. Agora temos que ler os documentos. Anda rápido. Eu não vou aguentar por muito tempo. Ok. Não se mexe. Não se mexe. Não se mexe. Eu tenho que traduzir essas palavras no árabe, seria interessante. Olha lá, o carinhote muito feminino. Eu não tenho como ajudar você. Boa sorte. Vamos embora então, né? Tá bem mal, hein, filho? Ok, a embaixada, eu sei que a percentagem dos jogadores escolheram esses caminhos. Missão concluída, quase todos, ok? Missão concluída com possessão. O guarda-nação de controle foi alertado. Ah, tinha outro caminho então, tinha como fazer direto sem o... É, mas então, eu não soube como fazer, então... Acredito que fizemos o caminho mais longo, né? Ok, então a próxima é a festa. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou.